Hello, good morning! Eu sou a Joana e the word of the day de hoje é esse bicho lindo maravilhoso que você tá vendo aqui. Bicho lindo, né? Meu Deus! O nome desse bicho é ostrich. Ostrich. Então esse ó aqui é um ó bem aberto. Ostrich. E esse pedaço aqui é tipo barulho de bife quando cai na panela. Sabe? Quando você vai fritar um bife faz aquele tch. E é esse barulho. Então a gente tem ostrich. Ostrich. Ok? Então fica ligado pro vídeo de amanhã. Se você curtiu dá um joia pra mim. Se você não curtiu não dá um joia, dá um joia ao contrário. E se inscreve no canal porque todo dia tem vídeo. Até amanhã!